porque eu acho que a dor do parto é o cerne da questão da verdade, assim a dor do parto é o que faz o parto não dar certo na grande maioria das vezes se o pré-natal tá legal, se o bebê tá na posição o que trava é a dor do parto e por que a dor do parto trava? porque a gente é feito de carne e osso e a gente trava é óbvio, o processo para, a gente trava e a dor do parto os índios também me ajudaram a entender tinha uma comunidade que eu trabalhei que eles tinham um ritual da primeira menstruação e assim, quando a menina ficava menstruada, só podia comer uma coisa específica e bababá e tinha uma hora que tinha um ritual com música, dança, aquela coisa toda ela tomava o cachiri que é uma bebida que eles fazem que a pessoa fica completamente daqui em outro planeta é uma bebida na verdade, come não é uma planta de poder, pega por exemplo o açaí, a mandioca, eles mastigam cospem é pesado e deixa aquilo no sol fermentando aquilo libera um negócio que é tipo alcoólico mas dá transe dá, você fica bêbada ah tá não é uma coisa de não é uma ayahuasca você fica bêbada é bem mais para a coisa da bebida ah tá mas é uma coisa natural sim e aí no meio dessa dança ela toma esse negócio e ela coloca 15 saúvas que é aquela formiga grande vivas no nariz sim isso me parece uma insanidade sim, uma tortura uma coisa de falar caraca, o que é isso? e quando eu estava lá na terceira viagem que eu fiz para essa comunidade eu acordei de manhã e estava uma agitação que a menina tinha ficado menstruada ia ter e eu fui falar com a menina uma menininha de 12 anos aquele cabelinho aquela coisa, né? e eu falei para ela caraca, mas isso vai doer muito não sei o que e ela disse vai doer muito mas eu estou pronta para ser mãe eu estou pronta para ser mãe então assim vai doer muito ela vai ter uma dose de endorfina absurda e ela vai ter um transe sim e ela está pronta para ser mãe é uma relação com a dor com a endorfina é o... a gente se desacostumou a sentir qualquer coisa, né, Elu? agora, e as tatuagens? exatamente, exatamente a tatuagem é morrido de passagem eu fiz uma pequenininha depois eu te mostro desse tamanho e eu morri de dor e eu falei essa coisa caraca, isso está errado eu vi a da Kira aquela tatuagem das pessoas na rua eu falo como é que pode isso? e eu fui estudar um pouco o negócio da tatuagem e tem muito a ver com a dor do parto é muito semelhante ninguém faz uma tatuagem é uma coisa de bobeira muito importante não, não, não aí você começa a fazer começa a doer você fala vou parar aí você fala cara ah, sua tatuagem não, parou no meio porque eu não consegui não, você não vai pagar esse mico aí você vai aí bababá e quando acaba você fala caraca, eu dei conta que lindo e muito provavelmente dependendo do quanto você ficou você produziu um grau de endorfina que você foi para um outro estágio de consciência é claro tenta direito garota que você foi para um outro estágio que você foi que você foi que você foi